Música Coisa boa, ouviu? Coloca o capacete Que lado é pejada Coloca as empresas Assim Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor Nível rádio Eu tô com saudade E eu aposto você não gritar Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo dizer O desejo que eu tô de você O meu Tô com valido É tua sentada Então Sentada Sentada Então Tô com saudade Então Sentada Então Sentada Quero Sentada Sentada Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade